Mano, já faz sete dias que o meu gato não volta pra casa O bicho é muito vagabundo, velho Fica saindo por aí pra pegar as gatas, velho Mano, manda essa música aqui nos grupos da família Que vai que ele escuta em alguma esquina e volta pra casa Isso foi o começo de música mais aleatória do que eu já fiz Cadê a vacina? Eu era pequenininho tipo Plutão Até você vir do nada e me dar sua mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos olha o que a gente fez É que eu era pequenininho tipo Plutão Você veio do nada, me deu a mão Depois me fez voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos olha o que a gente fez Rato eu fiz meu corre, né? Em silêncio é sério, eu nem sequer postei story, né? Hoje eu boto qualquer Jordan que eu quiser no meu pé Deixo eles na bota só falando Abaixo do rastreador, ninguém sabe onde eu tô, eu sigo no meu plano Outra vibe, outra capsulada, o tempo panando Só relaxa, se quiser eu gato o pau em minha voz Cruz essa cidade pra te ver Baby, nunca é tarde pra gente se conhecer Me diz qual foi a última vez que tu se sentiu feliz Fazendo algo simples como levantar da cama A gente mudou tudo e tudo agora tá bacana Me chama, só me fala que me ama Essa é a história de um garoto que não tinha prata e ouro Só tinha umas letras velhas na caixa Eu joguei pro mundo e fiz uma bomba Deixa os inimigos em coma Rezando pra minha vibe acabar Tão pequenininho tipo Plutão Plutão Até você vindo nada e segura minha mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos olha o que a gente fez Eu era pequenininho tipo Plutão Plutão Até você vindo nada e segura minha mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos olha o que a gente fez Se abraça Se o mundo inteiro tá cruel Vaza Eu fiz o meu universo inteiro em casa Tão longe dessa gente esnobe Eu sei Que eu sou feliz Por isso eu canto alto Quando eu tô contigo aqui Danço descalço Simples Mas a vida é assim Pequenininho tipo Plutão Plutão Até você vindo nada e me dar sua mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos olha o que a gente fez Eu era pequenininho tipo Plutão Um Plutãozinho Até você vindo nada e me dar sua mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos olha o que a gente fez Eu era pequenininho tipo Plutão Plutãozinho Até você vindo nada e me dar sua mão E me fazer voar por onde eu jamais voei E com o passar dos anos olha o que a gente fez Plutãozinho Mano depois de eu ir fazer essa música eu refleti que Vemezinho Talvez meu gato possa tá dando mó rolé em Plutão Plutãozinho Sei lá Yeah, yeah Mas ele volta Ele sempre voltou pra casa Yeah, yeah Plutãozinho Yeah, yeah Vemezinho Yeah, yeah Plutãozinho Yeah, yeah Vemezinho Yeah, yeah Vemezinho Vemezinho Obrigado.